Olá! 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 Finalmente, uno de ellos, pues, es la campaña que tú estás impulsando ya desde hace bastante tiempo, para una campaña que vaya en contra de la convocatoria a una asamblea constituyente. No sé si estaré nombrándola de la mejor manera, describiéndola de la mejor manera, pero ahora que tal parece, pues, que en el Poder Ejecutivo se están tirando para atrás con la idea de hacer una colecta de firmas ellos, pues, para llamar a una asamblea constituyente y poder reemplazar a la constitución de 1993. ¿Cómo van las cosas en tu tienda? Bueno, la verdad es que hemos tenido una campaña que ya está trabajando por varios meses. Nosotros iniciamos en julio del año pasado y a la fecha hemos obtenido un poco menos de un millón y medio de firmas a nivel nacional. Entonces, nos ha ido bien y en realidad hemos parado en seco a los opositores. Porque los opositores en todo este tiempo, me dicen, mi fuente de inteligencia, no han sacado ni 50 mil firmas. Y nosotros ya tenemos un millón y medio. Entonces, por así decirlo, les hemos ganado por dolear. Gracias. 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 que detengamos qualquer possibilidade de que tenha uma Assembleia Constituição. Vamos seguir. Lucas, hoje dia, te felicito, a verdade, porque você tem o êxito com a campanha que você tinha iniciado, defendendo uma Constituição que, de alguma maneira, de aí é onde nascem, algumas linhas do presente modelo econômico e político que temos atualmente no Perú, que pode gostar ou não a talas ou coales pessoas. E hoje dia, justamente, a sido aprobada o habeas corpus que restituye o indulto humanitario que recebiu Alberto Fujimori, o ex-presidente da República, por parte do senhor Pedro Pablo Kuczynski. Já mais adeus, vamos explicar às pessoas de que se trata. Não é que o governo lhe ha indultado a Alberto Fujimori, não é que o Poder Judicial lhe está reducendo a pena porque está viejito, não. Vamos explicarle depois, mas quero conversar contigo acerca, pois, de algo. Tu e eu somos jovens, praticamente temos nascido, eu sou do 90, tu és do 91, me parece. Más ou menos contemporâneo. Somos nós, os que, creo eu, vamos, mais adelante, de aca a uns anos, vamos poder juzgar se é que Alberto Fujimori, o que ele fez em seu governo, estuvo bem ou estuvo mal. Porque, de repente, os inimigos ideológicos e políticos dele, que são os que têm o poder agora, lhe têm cólera, lhe têm odio, e lhe atribuem todas as coisas malas a ele e não lhe reconhecem nada bom. Eu, particularmente, acho que ninguém é completamente malo, nem completamente bom. Mas você, que justamente defende a Constituição de 1993, Constituição que nasceu bajo o governo dele, você tem algo que dizer sobre isso, Lucas? Claro que sim. A ver, eu sinto que quando se fala de Alberto Fujimori em Perú, é muito importante fazer um esforço de objetividade e reconhecer tanto as coisas positivas, que foram muitas e muito positivas, como as coisas negativas, que, lamentablemente, foram bastante negativas também. Então, não tem que caer nem na vilificação, nem na deificação. O senhor Alberto Fujimori abriu o Perú ao mundo. Antes do governo de Fujimori, nos setentas e nos ochentas, o Perú era um país paria, ninguém fazia negócios aqui, não havia praticamente importações ou exportações, digamos, um sistema econômico totalmente controlado, hiperinflação, escasez, terrorismo, e o presidente Fujimori foi, de alguma maneira, o que pôde endereçar tudo isso. Ele não é que tenha inventado todas essas coisas, ele seguramente as leu, a gente asesorou bem, incluso pode haverse inspirado um pouco do plano, de Malu Vargas Llosa, não é certo? Mas ele foi o que o fez, ele restituiu o Perú ao caminho da prosperidade, e isso é valioso. Essa é a parte positiva. Claro. A parte negativa, não... E a parte negativa, pois, são muitas outras coisas, mas eu digo, a juventude peruana, com o passar do tempo, passando a barrera do tempo, é que vai ter a suficiente frialdade como para poder valorar, e em sua debida dimensão, calificar o legado de Alberto Fujimori. Acho que agora, em 2022, nem muito menos 2015, 2010, não se pode fazer isso, porque ainda sigam, pois, em ambiente, sobre todo, em aquelas pessoas que são antagonistas de ele, seus inimigos ideológicos e políticos, não vão poder fazer isso. A história se lê melhor com um pouco de distância, não? Assim é. A história não é aspecto de debate histórico, mas mais bem de debate de notícias e incidentes contemporâneos, não é certo? Exato. A ver, o legado negativo de Fujimori é que Fujimori, lamentablemente, inició uma tradição que foi muito dañina no Perú, que foi a tradição de satanizar ao Congresso. Esta retórica de que o presidente é o bom e o Congresso é o malo, e tem que disolver ao Congresso, isso, lamentablemente, também o obtuvo Alberto Fujimori. Então, tem que estar em contra disso, e a vocação autoritária que teve foi negativa, mas foi uma pessoa que tem claros curos. E a verdade é que o habeas corpus, planteado por Fujimori, jurídicamente, eu penso que tinha toda a razão. E a decisão do Tribunal Constitucional tinha toda. Você pode estar em contra de Fujimori ou a favor. Você pode estar em contra do indulto ou a favor. Mas o que de nenhuma maneira se pode fazer é inventar um procedimento que não existia para eliminar o indulto de Fujimori. A Fujimori lhe inventaram um processo só para ele, um procedimento com nome próprio, para eliminar o indulto. E isso foi um acto arbitrário e abusivo em contra dele. Isso não tem nada que ver com se o indulto estudo bem ou mal dado, ou se era inocente ou culpable dos temas por os quais nos condenaram. O culpable era... Lucas... 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 5 de abril do 92, perdão. 5 de abril do 92. Ele cerrou o Congresso, e cerrar o cerrar, porque o que fez Martín Vizcarra no 30 de setembro do 2019 foi disolver o Congresso da República. É a dizer, segundo o reglamento do Congresso, uma vez que se disolva o Congresso da República, se... este... fica funcionando uma comissão permanente de 35 congresistas. Sem embargo, Fujimori, pois, o cerrou o Congresso, o cerrou o Poder Judicial, o reestruturou, diz ele, o Tribunal de Garantias Constitucionales, a Fiscalia, a Contraloría, e ele acumulou todo esse poder. Ese foi um golpe de Estado, foi um acto dictatorial. E nesse tempo, no ano 93, nació essa Constituição que muitos outros repudiam, justamente por ter nascido quando o Poder estava concentrado em um só poder do Estado, que era o Poder Ejecutivo, comandado por ele. Tem que reconhecer a verdade. Mas, 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 esta Constituição nació em um período em que no Perú não havia democracia nem Estado de Direito, e tu a avalas, ou me equivoco? A ver, a ver, deixa eu explicar um pouco sobre a Constituição. A Constituição do 93, efetivamente, se aprueba depois do autogolpe do 5 de abril do ano 92, que foi um golpe de Estado. Não é certo? Mas, esta Constituição não é que a escreve Fujimori com Montesinos em um quarto. Não foi assim, mas, que se convocou a uma eleição, a uma Assembleia Constituição, houve uma Assembleia Constituição onde participaram alguns partidos, se debateu, se discutiu, depois, se aprobou por referência da Constituição. Não é certo? Em esse referência houve denúncias de fraude, ojo, nunca se demonstrou, mas houve denúncias de fraude. E, depois, a Constituição foi modificada, mais de 40 vezes em democracia, e é a Constituição que temos agora. Então, não é que eu diga que a Constituição do 93 seja perfeita. Su origem é um pouco obscuro, tem coisas boas, tem coisas malas, mas, se nós aprendemos da história, temos que concluir que uma Assembleia Constituição é mala, porque, precisamente, se instala a Assembleia Constituição em Perú, podem regressar as coisas negativas, as coisas malas dos anos 90, como, por exemplo, a censura dos medios, a reeleição presidencial, etc. Se nós não queremos que se repitan as coisas malas do fucumorismo e queremos preservar as coisas boas do fucumorismo, temos que dizer não a Constituição. E esta Constituição se pode melhorar, se pode reformar em democracia. Eu não sou, ojo, um defensor de todos os artículos da Constituição. Eu não sou um defensor de que a Constituição seja igual a como está hoje. Se pode plantear sua modificação. Eu estou em contra da Assembleia Constituição, porque a Assembleia Constituição gera poder absoluto, e abrir a porta a uma dictadura. Lucas, a última pergunta, porque sabemos que estás muito ocupado e que debes retirarte. Significaria esta aventura que tu tens, que ha sido exitosa, que, na verdade, te digo, eu la suscribo, la apoio, a título personal digo, que me parece que está muito bem, porque que este governo haga uma Assembleia Constituição, tem nada que ver. mas, 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 significaria para ti o início da sua carreira política este episódio que has logrado com éxito? Bueno, digamos, queria hacerlo, pero em parte era um experimento, não uma demonstração. Eu queria, quero demonstrar que se pode fazer política sem ser candidato ou funcionário público. E, de alguma maneira, temos logrado fazer isso. E, sim, provavelmente no futuro eu tenha alguma participação eleitoral, possivelmente, mas, 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 nos estás dando uma primícia, né? Nos estás dando uma primícia. Sim, na presidência da República, por exemplo, te interessa? Na, 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 anos, se requieren 35, mais adelante poderia ser, mas, 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 não me atrae tanto esse tema, a mim mais me atraeria, de repente, postular ao Congresso, ou, mais, mais, estar no Tribunal Constitucional, mas, mas, de viejo, por assim dizer. Muito obrigado. Tu padre, a ver, te agradecemos, Lucas, muchísimas gracias por, 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 tempo aqui, en Hora Libre, e este, tu padre, é o gran abogado, Enrique Yer, sino, un intelectual, liberal, este, ex congresista de la República, señador, ou diputado, de la ley 92, 91, 90, 91. Ele foi diputado, ele foi diputado, claro. Ele foi uma das víctimas do autodolpe, no? Eu sempre vi as fotos na calle, protestando frente a os tanques, o dia que cerraron o Congresso, no? Por suposto que sim. Así que, um homem tan inteligente como tu padre, con ese horizonte intelectual que tiene, esa inteligencia, que eu le reconozco porque lo he entrevistado varias veces, le hubiese gustado ser presidente, no? E se ele não pudo ser presidente, pois de repente, eleijo. Bueno, ao padre, oportunidades não lhe han faltado, não é que tenha sido seu sonho de toda a vida, ele decidiu dedicarse a sua família e dedicarse ao trabalho, ao sector privado, não? Então, não é que ele tenha tido a oportunidade, senão que ele decidiu não seguir esse caminho. Por que não postulaste ao Congresso com Avanza País, com o partido de Hernando de Soto? A verdade é que Hernando de Soto não é um santo de minha devoção, então, eu preferi não ter nenhum tipo de vinculação com ele. Digamos, eu acho que a bancada de Avanza País é atualmente a melhor bancada, eu reconozco e admiro o trabalho de essa bancada, mas a verdade é que o senhor de Soto não é santo de minha devoção, por motivos que seguramente são públicos. Eu me imagino, eu os intuo. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, muito obrigado. Até logo. Obrigado de poder participar. Obrigado, até logo. Ok, muito obrigado. Bem, amigos, eu estive aí, estamos conversando com Lucas Jersey, o promotor. Na verdade, o promotor é o papá, Enrique, mas o Lucas fez um grande trabalho. A verdade é que o derrotou a Guilherme Bermejo, que era, o promotor do SIA da Assembleia Constituyente. Vamos a ir a um pequeno corte comercial e vamos para explicar de que se trata este fallo do Tribunal Constitucional que permitiria que em dois ou três dias o senhor Alberto Fujimori Fujimori, regressa de sua casa a passar, pois, de repente, nos últimos dias. Tinha 84 anos. Cumple 84, perdão, o 28 de julio. Já está, a verdade, na terceira edade, na última recta de sua vida. E, bueno, vamos a conversar depois disso, depois do corte comercial. Já regressamos. Juego refuerza a sua programação periodística com Rosa Maria Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go, Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micro noticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. El análisis más completo y de temporada y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Hay de decoraciones comunícate ahora mismo a el 980-898-677 marca el número ahora mismo. Hay de decoraciones vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego Enciende Tu Vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 caloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego Enciende Tu Vida y Fuego Estrella y Fuego 19 Enciende Tuve Am Fol FA Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 ¿Quiénes son esos seis? El señor Ernesto Blume, hermano de Ricardo, para aquellos que les gustan las telenovelas, el señor José Luis Sardón, Augusto Ferrero, la señora Marianela Ledesma, el señor Miranda y Eloy Espinosa Saldaña. Esos seis integrantes del Ministerio, del Tribunal Constitucional, perdón, tenían votos divididos, de tres y tres. Por un lado estaba el señor Blume, el señor Sardón y el señor Ferrero, y por el otro lado estaba la señora Ledesma, el señor Miranda y el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Pero como actualmente el presidente de la Tribunal Constitucional es el doctor Augusto Ferrero, él con su voto dirimente, él por ser presidente tiene su voto valedoble, votó a favor y entonces la votación quedó cuatro a tres. Y así es como ahora se ha aprobado o se ha concedido el habeas corpus presentado por la defensa legal de Alberto Fujimori para restituir el indulto legal, el indulto presidencial que le dio Pedro Pablo Kuczynski. Obviamente este gobierno que se le podría atribuir, pertenecer pues a la izquierda peruana, ¿no? Por ubicarlos en el espectro político, pues ellos están a la izquierda, me refiero a Pedro Castillo y al señor Aníbal Torres. Ellos se han manifestado en contra. El señor Aníbal Torres ha dicho a RPP hoy día, ha declarado, que la crisis, que él siempre ha creído que el Tribunal Constitucional debe desaparecer justamente por este tipo de decisiones. ¿Qué tal declaración que tiene el señor primer ministro? La verdad, no es declaración de un primer ministro. Y el señor Pedro Castillo, a través de su Twitter, ha dicho que la crisis institucional a la que él menciona cada vez que ha tenido oportunidad de salir a la plensa y que lo hizo incluso este pasado martes cuando fue al Congreso de la República, también se ve en el Tribunal Constitucional y que los fueros internacionales, los tratados internacionales en los cuales el Estado peruano está inscrito, se pronunciarán al respecto. Obviamente, pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a dar su opinión al respecto a ello. Mi consejo es, desde esta humilde tribuna al primer ministro, es que no se meta en estas cosas. Que él tiene una responsabilidad enorme sobre sus espaldas para tratar de solucionar en algo, aunque sea, a todos los problemas que hay en el Perú. La delincuencia está desbordada en las calles, estamos en una tercera ola y la vacunación ha decaído. Estamos a portas de regresar ya masivamente a las clases presenciales con los chicos. Estamos en una crisis económica fantasmal. Hoy día, el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha dado unos resultados, pues, en los que se ve que la informalidad laboral ha crecido, pero muchísimo. Estamos al 25% de la informalidad laboral. Tres de cada cuatro peruanos no tienen ni CTS, ni beneficios laborales, ni ningún tipo de ley que lo favorezca a él en lo laboral. No trabajan fuera de la ley. Y, bueno, él debería ponerse a trabajar en ello en vez de estar opinando con una lupa ideológica. Porque si, en todo caso, el señor Aníbal Torres tuviera la suficiente altura intelectual, académica y moral como para poder opinar y dar una buena opinión fundamentada sobre la liberación de Alberto Fujimori, pues, encantado. Pero si lo hace con el odio y con esa agresividad que a él lo caracteriza, yo creo que está terriblemente mal. Y no le hace bien ponerse en contra de él, la verdad. ¿Ok? Porque ellos no están haciendo nada. Una de las cosas que yo le critico más al gobierno del señor Pedro Castillo es la nulidad en cuanto a los resultados positivos en materia económica, en materia política, porque se está peleando. Uno creía que, pues, que Pedro Castillo iba a llegar a ser un gobierno de ancha base, porque, obviamente, él solamente tiene 35 congresistas que no son de él, son del Partido Político Perú Libre. Y que él fue, él llegó al poder con una muy, 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 muy chiquita porcentaje de la votación popular. Era imposible que él haga un gobierno de extrema izquierda o solamente con la gente que lo rodea, con su entorno político y laboral. Él, obviamente, o sea, una persona que tiene una noción pequeña de la política, se daba cuenta que este gobierno solamente iba a funcionar si se convocaban a todas las fuerzas políticas que, de repente, también tengan, pues, alguna visión política distinta a la del actual gobierno, pero que, al fin y al cabo, para lograr el objetivo superior, que es el bienestar de todos los peruanos, se iban, pues, a licuar estas diferencias y, sin embargo, no ha sido así. Ellos no tienen el talante político ni democrático para convocar a fuerzas políticas diferentes a ellos. Tampoco han tenido la suficiente capacidad profesional ni técnica para poder reactivar la economía, para poder luchar contra la pandemia, para poder luchar contra la delincuencia. Y así, ETC, 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 se les ha presentado el tema del derramamiento de casi 12 mil barriles de petróleo en el mar del Callao, de al frente, del Ventanilla, y hasta ahorita no han podido hacer cumplir la ley con la ley en la mano, ¿no? Digamos, ¿no? Hacerle, pues, a Repsol cumplir las leyes e implantarle los castigos y las sanciones que deben hacerle, pues, con todo el rigor de la ley peruana. No, no hay eso, porque la OEFA está descabezada, porque el Ministerio del Ambiente está descabezado, ahí ha sido nombrada gente que no tiene ni la más mínima idea de cómo implantarle, pues, este, hacerle el proceso, del debido proceso a Repsol, y bueno, y así estamos. Y el señor Aníbal Torres hablando en contra de que le parece muy mal el funcionamiento del ETC. No le ha gustado. Bueno, amigos, vamos a ir a un corte comercial, porque ahora vamos a conversar con él, con un político, la verdad, de años, de carrera, un tipo que es líder de un partido político, es el señor Francisco Díez Canseco, fundador del Partido Político Perú Nación, un hombre muy inteligente, con el que vamos a conversar sobre esto y más cosas después de la pausa comercial. No se muevan. No se muevan. Juego refuerza su programación periodística, con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go, Edwin Cabelo, desde el portal de investigación Lima Gris, y Marcos y Fuentes desde Madrid, con el micronoticiero La Encerrona, en doble horario, de lunes a viernes, a las ocho de la mañana y a las ocho de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por fuego, enciende tu vida. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones, vive a la moda. Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través, a través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go, Digital TV Go. Y Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 carloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego, enciende tu vida. Fuego, enciende tu vida. Llegando a más de 22 a 15タ zasadibo. Páforo, enciende tu vida. Llegando a más de 22 a 25. Abre por la wave. Monot, enciende tu vida. Amigo, enciende tu vida. Llegando a más de 15 años. UnicIL Sanctubian. Enciende tu vida. A CIDADE NO BRASIL 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 com Dori, médico gineco-obstetra, e ele não tem essa especialidade. É lamentável, porque ele disse ao início, quando estava nombrado, já havia juramento como ministro, que esta guia arracimada estava inscrita na FDA e na DIGEMID, na Direção General de Medicamentos, Insumos e Drogas do Ministério da Saúde. E isso não é certo. Ele havia mentido, agora diz que não, que não, que isso não é nada, que é somente água. Mas no momento, ele disse, há meses, deveria mostrar o vídeo, que ele disse que era aceitado por a FDA e a DIGEMID. Ele também, a Leguas, se lhe nota, na sua qualidade de pessoa, que não está capacitado para poder dirigir uma cartera ministerial de tanta relevância, de tanta importância como o Ministério da Saúde. Sin embargo, ayer o senhor Montoya, o congresista da República de Renovación Popular, Jorge Montoya, exalmirante, ele me parece, disse que ele havia respondido, havia respondido as perguntas de maneira satisfactoria e que sua bancada lhe dava um mês de plazo para que possa dar os resultados que poderia dar nessa cartera. Llam muito a atenção, na verdade, porque, obviamente, em Renovación Popular sabe, até incluso mais que eu e mais que você, que o senhor Hernán Condori está aí porque é amigo de Vladimir Serrão por ser recomendado de la cúpula que dirige Perú Libre e que esse é o único mérito que tem ele para estar aí, realmente. E que pena que pongamos um sector tan importante como é o sector saúde que foi relevante nos últimos dois anos porque o manejo da pandemia fracasou no Perú, não porque Martín Vizcarra fora comunista, porque fora malo, porque o senhor, o ex-presidente Francisco Sagasti também fora comunista e quisieran que a gente se mora para criar suas obras no Perú, não. É por as escasas capacidades que tinha o nosso sistema de saúde, que as arrastramos desde hace anos, digamos, não. Em Perú, o porcentagem de cama por cada mil habitantes é chiquitito, em Perú, o porcentagem de médicos por cada mil habitantes, de personal médico por cada mil habitantes é dos promedios mais baixos de Latinoamérica. Eu me lembro até agora quando o Banco Mundial diziam que o Perú, para ser um país de ingresos médios, temos tido 30 anos de crescimento, quase 30 anos de crescimento ininterrumpido do PBI, da nossa economia, e éramos admirados por isso, não tinha o Perú um sistema de saúde de acordo com a sua categoria. Ou seja, se Perú era um país pobre, tinha um sistema de saúde de país muito pobre, de país africano. E a verdade é que isso era assim. Colômbia, que é um país que tem o mesmo PBI per capita do Perú, tinha uma melhor rede de hospitales que o Perú, mais camas que o Perú, mais camas UCI. Eu acho que no Perú, antes da pandemia, só havia 100 camas UCI. Em Colômbia havia 2 mil. Por isso é que eles podiam armar, e a verdade é que o presidente de Colômbia, Iván Duque, se jactava. Em plena pandemia, em plena primeira ola, diziam que o Estado colombiano anuncia que vai esforzarse por poner até 10 mil camas UCI. E no Perú, Martín Vizcarra, e todos os hospitales, e todos os ministros de saúde que passaram, com a justa, pudieron armar 1.600 camas. Assim, pois, em os patios de os hospitales, no, nos lugares mais despoblados dos hospitales. 1.600. Por isso é que a gente moriu tanta cá no Perú. E a pesar de ello, a pesar de haver sufrido tanto, o governo do senhor Pedro Castillo lhe dá a responsabilidade de dirigir este importante ministerio que está manejando miles de milhões de soles de presupuesto a un senhor, pois, que hasta su mesmo gremio, o Colegio Médico do Perú, lhe desprecia. E o Congreso da República, en base a cálculos políticos, en base a cálculos partidarios, non o censura. Porque, hoi dia, les informo, la bancada de Avanza País ha iniciado la recolección de firmas para a censura do senhor Hernán Condori. Ojalá que les vaya bien. Ojalá que les vaya bien. Pois, la verdade, porque dá pena, la verdade, que un governo en el que uno había puesto tantas esperanzas de cambio, de responsabilidade, de realmente sentir lo que sente o povo, porque uno veía en a classe política peruana nos últimos anos que había unha pequena desconexión entre o que sentía a corporación política, toda a classe política de derecha e de izquierda e o povo peruano. Como eles non tínen os mesmos problemas que nosotros, como eles non tínen que ir a, cando se enferman sus hijos, a llevarlos a un hospital, al hospital de Canto Grande, al hospital de 2 de Mayo, al hospital del Callao, al hospital de Sabogal del Callao, como eles non tínen que llevarlos allá e tínen que llevar a sus hijos a las clínicas privadas porque tínen dinero, pois entón non les interesan os hospitales. Como sus hijos non se educan en los colegios nacionales de provincias, de acá de San Juan de Lurigancho, Independencia, de Comas, eles los llevan a los colegios privados e por eso non les interesan esos colegios. E así sucesivamente. Como eles non tínen, como eles non viven como os pobres, como os, como o povo, non les interesa. Pero cando unha vio que Pedro Castillo chegou a la presidencia junto con un partido político formado e fundado en el interior del país como lo es Perú Libre, uno decía, ah caramba, vamos a ver se que ellos se pueden reunir con gente que tenga la suficiente capacidad profesional para poder ejecutar las ideas que tengan, pero sobre todo que é lo que vamos a ver que realmente sientan lo que siente el pueblo peruano e que piensen exactamente lo que piensa el peruano promedio e lo atiendan e le lleven luz al que non tiene luz, le lleven agua al que non tiene agua e que construyan carreteras allá por donde todavía non se han construído carreteras e que se lleven hospitales, colegios, postas médicas e todo tipo de cosas que le falta al peruano del Perú profundo que han sufrido muchísimo e sin embargo pues el presidente Pedro Castillo está en otras cosas digamos, ellos realmente están en otra sintonía para ellos el Perú no está mal el señor Aníbal Torres prefiere hablar mal del tribunal constitucional alzar su voz de protesta porque han han restituido el indulto del señor Alberto Fujimori y los demás problemas pues no interesan para él ¿no? así estamos vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con la entrevista del señor Francisco Descanseco ya volvemos no se muevan Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo por fuego enciende tu vida Aide Decoraciones vive a la moda aquí usted encontrará las más hermosas alfombras alfombras peluche con pelo aeto antieslizantes y fáciles de lavar alfombras 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 y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada dale vida y belleza a tu hogar Aide Decoraciones comunícate ahora mismo al 980-898-677 marca el número ahora mismo Aide Decoraciones vive a la moda Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y fuego enciende tu vida llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional somos fuego enciende tu vida ¡Gracias! 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 Para su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go Edwin Cabelo desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid con el micronoticiero La Encerrona en doble horario de lunes a viernes a las ocho de la mañana y a las ocho de la noche el análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo ¡Por fuego! ¡Enciende tu vida! Aide Decoraciones vive a la moda Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo aeto antieslizantes y fáciles de lavar Alfombras Alfombras y más alfombras 100% decorativas con colores modernos y de temporada ¡Dale vida y belleza a tu hogar! Aide Decoraciones Comunícate ahora mismo al 980-898-677 Marca el número ahora mismo Aide Decoraciones Vive a la moda Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana a través a través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go y Fuego ¡Enciende tu vida! Llegando a más de 15 regiones en todo el país y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional Somos Fuego ¡Enciende tu vida! Music by Music by Music by Estamos aqui, amigos, e enquanto esperamos a que se conecte nosso próximo convidado, o Sr. Francisco Díez Canseco, vamos começar a analizar uma história que também nos afeta muito aos peruanos, que também influye muito na vida cotidiana dos peruanos, e é a invasão de Rússia à Ucrania. A verdade é que o ejército russo, um poderia dizer que, vendo todo o armamento que tem Rusia, é o segundo ejército mais poderoso do mundo, não está utilizando todas as suas forças para poder derrotar neste enfrentamento militar a Ucrania. Ucrania é um país, não é pequeno, mas sim muito mais pequeno que Rusia. Vocês sabem muito bem que Rusia é o país mais grande do mundo, tem 17 milhões de quilômetros quadrados, 148 milhões de habitantes, e Ucrania é um país de 600 mil quilômetros, mais ou menos, e 45 milhões de habitantes. Os dois são da mesma raza, são eslavos, têm uma história, um passado em comum, e algo distinto, uma coisa distinta é que Ucrania é o país mais pobre de Europa. Muito pobre, uma história muito, nós temos conversado aqui em Hora Libre, uma história muito triste, muito dolorosa, muito feia, pior que qualquer país latino-americano, lhes diria. E tal parece que os ucranianos han cerrado filas, se han unido e se estão enfrentando a morte contra o ejército do senhor Vladimir Putin. Estão recebendo algum tipo de ajuda de Europa e da Estados Unidos. Parece que Rusia não decidiu aniquilar a Ucrania porque se que o que quisieran, o que hariam. A verdade é que as Forças Armadas Rusas são muito poderosas, muito, muito, muito poderosas. E o que eles... O que há aqui é uma espécie de guerra de estratégias, não? É de colocar o limite ao bando contrário. Ucrania, que está defendendo para cuidar sua liberdade e sua independência, em realidade é um ator secundário. Aqui, o outro inimigo de Rusia é o ocidente. É a OTAN, a União Europeia e Estados Unidos. Eles são os que promovieron a que ascienda o poder o atual presidente de Ucrania, o senhor Volodymyr Zelensky. Vocês sabrão conhecido sua história. Ele é um cómico, um homem de televisão, que conducia um programa de televisão muito grande, em Ucrania, muito exitoso, que se chamava Servidor do Pueblo. Em que ele, pois, fazia o papel de um presidente. E, ao final, termina sendo presidente de Ucrania. E ele trabalha para os interesses da União Europeia e dos Estados Unidos. Realmente. E isso a Vladimir Putin não gosta nada. Vladimir Putin é um autócrata. É o presidente de Rusia, sim, mas não é uma democracia a Rusia, realmente. É um homem, um ex-agente da KGB, do Serviço Secreto da União Soviética. Viviu durante muito tempo na Alemanha. Livrou uma guerra. Se é que há alguém em Rusia que odia a Occidente, a Estados Unidos e a União Europeia, é Vladimir Putin. Porque Vladimir Putin é um ex-agente da KGB que se enfrentava justamente ao Serviço de Inteligencia Americano, a a CIA e ao MI5, que é a Agencia de Seguridade de Inglaterra, em os anos, pois, da Guerra Fría, em os anos, pois, em que... MI6, perdão. Me corrija cá o amigo de produção. MI6. E, bueno, se enfrentavam, pois, na Guerra Fría, na Guerra, verdade? Na Guerra moi truculenta que havia entre agentes de espionaje, entre agentes de contrainteligencia, etc., etc. Este senhor Vladimir Putin representa o orgulho histórico de os rusos. Já não há um matiz ideológico comunista. Incluso Vladimir Putin ha hablado em contra dos bolcheviques, em contra do Partido Comunista da União Soviética, de os fundadores de Lenin, de Stalin, de Trotsky, de Leão Trotsky, de todos esses comunistas antigos. Ele disse que eles gastaram tempo e energia para liberar a outros países, quando a raza humana, o diz Vladimir Putin, está lá, é muito pecaminosa, está llena de defectos, e o que eles queriam é fazer um ser humano puro, bom. Isso é o que queriam os bolcheviques. E o senhor Vladimir Putin diz que isso está mal, que Rusia deve defender seus próprios interesses, que Rusia não deve lutar por a liberação de outras nacionais, mas centrar-se em sua independência, em sua autonomia, em sua soberania. que obviamente é tentada, é atacada por Occidente, por a União Europeia e por Estados Unidos. Quando vocês vejam em Putin, não vejam a um líder de esquerda, um líder comunista, por mais que seja aliado natural de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de China, que é governado por o Partido Comunista Chino. Não, ele é um nacionalista ruso, e seu partido político, Rusia Unida, domina espáticamente a Rusia. Não admitem eles nem disidências, nem partidos políticos que pensam distinto a eles, nem nada, são absolutamente intolerantes. Em Rusia não há democracia, e eles são, pois, os rusos multimillonários, que heredaram pozos petroleros e efeitos mineros e forestais de as antigas famílias poderosas da União Soviética. Ok, vocês têm ouvido falar de Roman Abramovich, o dueño de Chelsea, de este equipo inglês poderoso, que agora já não é o dueño. Este senhor é um russo-judí-o que vive em Moscú, também o fazia em Londres, e ele, pois, era multimillonário, ele, pois, tinha uma fortuna por cima dos 15 mil milhões de dólares, era dueño de uma petroleria chamada Zipneft. Ok, esta empresa, pois, explota em Rusia muito petróleo. Rusia é o quinto país com as maiores reservas de petróleo do mundo. Têm muito petróleo os rusos, e junto com Estados Unidos e Arabia Saudita, pelem ano a ano esses três países por o primeiro lugar no país mais produtor do mundo. O país mais produtor do mundo. O primeiro país produtor do mundo. Ok? E, bom, o petróleo ruso, pois, está dividido entre as famílias mais poderosas de Rusia, que são as que lhe han dado o poder a Vladimir Putin. Por isso é que as sancions de Inglaterra e da União Europeia e dos Estados Unidos não somente vão contra o Partido de Rusia Unida, contra o próprio Vladimir Putin ou contra a economia rusa, mas também contra as famílias mais poderosas de Rusia, porque são as que lhe dan o poder a Vladimir Putin. E aí está o senhor Romain Abramovich, por isso é que saiu volando do Chelsea. E agora dizem que o Chelsea está à venda. Chelsea, o equipe que acabou de ganhar, há pouco o Mundial de Clubes. Têm a jogadores extraordinários, a um técnico enorme como é Tomás Tuchel. Bom, não vamos falar de futebol agora, mas para poder nos ubicámos. E a Rusia, pois, eu diria, e não avalo este regime dictatorial, este regime autocrático. Eu, como periodista, tenho que defender a democracia. Se é que há uma tesitura, uma situação, em que um periodista não tem que ser imparcial, é nos lugares onde se daña a democracia, a liberdade de expressão e a liberdade de expressão. Porque sem liberdade de expressão os periodistas não poderíamos trabalhar. Ou seja, lá em Rusia, os periodistas rusos não podem fazer um trabalho objetivo de fiscalização ao poder do senhor Vladimir Putin, porque senão os metem presos, porque senão os matam. Então, eu não posso avalar isso, mas sim posso dizer que realmente a União Europeia e Estados Unidos, e Inglaterra, porque Inglaterra já não é parte da União Europeia, han colocado a União Europeia de Putin contra as cuerdas e lhe han feito tomar esta decisão. Porque, obviamente, a União Europeia não pode absorver a Ucrania. A União Europeia não pode ser parte da União Europeia por um motivo de equilibrios. É a dizer, Estados Unidos e a União Europeia creem que podem colocar contra as cuerdas a qualquer país do mundo. E que todos aqueles países que estão em contra de seus interesses são os malos, estão equivocados, são antidemócratas, estão em contra da liberdade. Eu acho que não. Eu acho que os seres humanos podemos convivir na diversidade de pensamento, na diversidade. Se os rusos nunca vivem em democracia e são felizes não vivendo em democracia, pois que se querem assim. E os rusos que querem viver em democracia, aí estão os aeroportos para que podam irse e ir a viver a um país onde sim há democracia. a Alemanha, a França, a España, a Itália, a Estados Unidos, a Canadá, onde querem. Mas eu acho que um mundo multipolar, é a dizer, um mundo em que não somente um tenha o poder, mas que o poder este repartido entre vários e que para poder funcionar se tenha que convivir, se tenha que entender as diferenças, eu acho que é mais positivo. Realmente. E se é que Rusia não quer que e se Rusia quer estar segura de si mesma, Rusia quer viver tranquila, sem que tenha, pois, ao costado ao inimigo, porque ninguém poderia viver com seu inimigo ao costado, pois, deixenla. É o que eu digo. Agora, Rusia se fez mal invadindo, sim, mas isso não quita que você tenha que explicar o contexto que gira ao redor desta história. porque tem que dizer e sempre eu acho que é bom, é saudável cada vez que se pode analizar a política nacional, a política internacional e qualquer circunstancia de la vida. Nadie é completamente bom ou nada é completamente malo. E em política é muito menos. Em política eu acho que nadie é bom ou nada é malo. Todo o mundo defende seus interesses. O senhor Vladimir Putin, Rusia unida com seus defeitos e as coisas horribles que passam no interior de Rusia, se defende em eles. O mesmo com o Partido Popular, o Partido Comunista de China, que não lhe rendem conta a ninguém. Muitos dizem que o regime chino é muito corrupto e bom. E o mesmo pode passar no interior dos Estados Unidos. Em Estados Unidos, apesar de ser um país, de ser a primeira potência do mundo, também sucedem coisas horribles. Esta corporatocracia, está este poder. Em Estados Unidos, de repente, não há um partido político dominante, não há um político dominante. O Partido Republicano se divide com o Partido Democrata, o Poder, e período a período se van turnando, mas o que se tem uma dictadura das grandes corporações, das grandes empresas americanas. Com elas não há alternância no poder. Elas sempre estão governando o poder. Estas famílias poderosas nos Estados Unidos e nos fazem. E não sou surdo, não sou rojo, não sou comunista, para dizer isso. Simplesmente, sou periodista e digo, sim, isso é assim. O digo com a verdade. Ok? Lamentablemente, o senhor Francisco de Canseco não pode conectar-se. A verdade é que o temos estado esperando até o último momento, mas, sem lugar a dúvida, vamos a comunicarnos com ele para ver se podemos conversar com ele amanhã ou de repente outro dia. Ok, amigos? Les ruego que por favor den like e compartilhar esta edição de Hora Libre e que também hagan o mesmo com os outros programas de Fuego TV e de Digital TV Go. Comigo será até o dia de amanhã. Muchísimas gracias.